Como vocês pediram, muitas pessoas nos escreveram nas mensagens, a gente está aqui no stand da Yukido, que é aquele chuveirinho que nós mostramos ontem, um elefantinho que em contato com a água vira um chuveiro para substituir o copinho que a gente põe água para lavar a criança na banheira. Então isso aqui, ele vai quatro pilhas aqui dentro, a A, é super seguro, gente, isso aqui não é eletricidade, nada, ele fecha, é bem vedado, então você pode colocar dentro da água e ele para funcionar precisa estar imerso a água, tem que estar dentro da água, a pressão do chuveiro é super boa, deixa eu pôr ele aqui, dá para mostrar aqui, acho que essa pilha já está acabando de tanto que o povo deve ter apertado, vou mudar aqui. Ó, a pressão é super boa, tá vendo? Então a gente consegue dar banho na criança, lavando a cabecinha, super gostoso. Então ele é um brinquedinho que a criança pode brincar na água, ele suga a água, então ele tem essa força, né? A pilha faz a força de sugar a água para ir para o chuveirinho e vira esse chuveirinho para a gente dar banho na criança. Então essa aqui é a nossa mascote que está devidamente pelada aqui e a gente está dando um banhinho nela gostosinho dentro desta banheira. Então esse produto a gente achou muito, muito legal, substitui o copinho para dar banho, custa R$ 29,24, R$ 25, acho que R$ 24,99 e está disponível online por enquanto. Então... E aí E aí E aí